E já estamos de volta, meu povo. E antes de eu chamar a próxima notícia, eu quero mandar um beijo todo especial para a Leny, lá de Petrópolis. E vamos agora para essa história. Olha só, uma história criminosa, inventário de querer assaltar, sabe quem? Um tenente da polícia militar que estava paisando, meu amigo, quando se passava o rio, dá um bem, prêmio 12 vezes, prisão, meu amigo, para um deles. O mais desesperado pegou o beco com medo. Os detalhes dessa história que traz é o repórter Valdir Adriano. Coloca na tela. Você já ouviu com certeza falar de dia de azar. Pois é, não só para o cidadão de bem tem a história do dia de azar, mas também para os criminosos. Uma dupla de bandidos resolveu tomar de assalto a motocicleta de um policial militar que estava paisana. Ele estava a caminho de casa, na realidade ia buscar mulher para ir para casa, quando os criminosos o renderam ali na Boulevard Alvaro Maia, na zona centro-sul de Manaus. Esse policial militar era esse aqui, o tenente Zaranza, que é lotado na 19ª SICOM, mas que na hora percebeu a ação dos criminosos, agiu tranquilamente. E aí conseguiu obter êxito em prender pelo menos um dos dois suspeitos que lhe renderam. Como é que foi essa história mais ou menos, tenente? Ainda bem que de folga a polícia militar conseguiu agir com cautela, segurança a todos os cidadãos. E também consegui agir com segurança com a minha pessoa. Estava na Bola Evar, na minha motocicleta, sentido a vinda Brasil, quando peguei um retorno ali na frente do Hospital Getúlio Vargas. E eu estava olhando para o trânsito quando fui surpreendido por dois cidadãos armados, anunciando assalto. Então eu fui entregando as coisas, me afastando. E num momento oportuno, quando eles estavam subindo na moto, eu pude reagir. Eu estava com a minha arma de fogo, eu pude reagir. Falando para os assaltantes para deitarem ao chão. Um largou a arma de fogo, o outro fugiu. Ele continuou com a arma de fogo na cintura e correu. Um eu consegui capturar, o outro não deu, como eu só estava em um lá, não podia ir atrás do outro. Aí eu mandei que o cidadão se delitasse no chão, botasse-me atrás da cabeça. Ainda bem que a viatura da 22ª estava próxima do local, me deu apoio no restante. Tentamos ir atrás do outro cidadão, mas não conseguimos o outro assaltante. Pois é, esse suspeito que foi preso foi identificado como Márcio Santos da Silva, de 32 anos, que é esse que você vê aí. Já foi levantado aqui, tenente, no 12º DIP, onde o caso foi registrado, se ele já tem alguma passagem por esse tipo de crime, de assalto, roubo? Segundo ele, ele tem uma passagem no Pará, mas eu não sei informar qual é essa passagem, qual é a ocorrência. Pois é, o fato é que o tenente agiu no momento certo e o suspeito foi preso em flagrante por roubo majorado. Com ele, a polícia conseguiu apreender uma arma de fogo, na realidade era um revólver calibre 38, né? Estava municiado? Estava com uma munição somente, era muito velho o revólver. A gente percebe aí, pelas imagens que você está vendo, que a arma utilizada nesse crime estava bastante oxidada, mas isso não inibiu a ação desses criminosos de tentar tomar de assalto, ter a cara de pau de tentar tomar de assalto, a motocicleta desse PM, que agiu de forma correta, na zona centro-sul de Manaus. Ele foi trazido até aqui o 12º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus também, onde foi lavrado o flagrante por roubo majorado e também por porte ilegal de arma de fogo. Agora é esperar que, pelo menos esse, fique atrás das grades. Valdir, vejam só. Primeiramente, parabenizar o tenente. Estava de folga, mas mesmo assim exerceu o seu papel de polícia e colocou aí atrás das grades. Esperamos que permaneçam atrás das grades pela nossa bendita audiência de Soltódia. Agora, eu quero dizer o seguinte, essa passagem que ele teve do Pará, foi a passagem de barco para cá ou foi a passagem na delegacia de lá, pela polícia que prendeu ele lá no Pará? Temos que saber. Eu sei, eu estou brincando. Eu sei que a passagem dele foi preso lá no Pará. Sabe lá quantas vezes ele já foi preso. Sabe lá quantos crimes ele já foi preso. Mostra aqui, mostra aqui a cara desse vagabundo. Esse revólver no mínimo estava enterrado, meu amigo. No barro, numa areia, alguma coisa. Mostra a cara do vagabundo aqui. Quero deixar ele pertinho. Isso. Troca aqui a cara. Você aí de casa, que já foi vítima desse animal, que a área dele era a área aqui do Bolevar. Mas com certeza ele já passava ali pelo Santo Antônio, já passava ali pela compensa. Então, essa área aí, com certeza ele já cometeu algum crime. E vários tipos de crime. É o crime que anda uma adolescente só na rua. É o crime que anda uma mulher na rua. E um homem também. Anda desprevenido, ele bota essa arma dele aí. Por mais que esteja enferrujada, bota a arma dele, prende, faz o que ele quer. Leva para um local aí abandonado, um terreno abandonado. E simplesmente, meu amigo, a pronta faz o que bem entende com as vítimas. Porque a vítima, uma mulher, uma adolescente, não vai ter entendimento se a arma presta para alguma coisa ou não. Por mais que as imagens aí mostrem que ela está bastante danificada, oxidada, toda coberta aí de ferrujo, eu não vou arriscar lá. Eu não vou dizer se atira que ela não vai disparar. Eu não tenho essa coragem. Eu não sou doido. Estou doido e faz isso. Então, pedimos aí. Já mostrou a cara dele? Tira a minha de lado. Mostrou a cara dele? Quem for vítima, quem reconhecer esse marginal aqui, que ligue para 181, ver... Temos na delegacia que ele está preso? No 22º? Minha direção, minha produção. No 22º? Então, verifique aí. Mas, de qualquer forma, no 190 vai achar ele rapidinho. Se você não estiver aí, vamos lá. Vamos botar o máximo de tempo ele atrás das grades. Luiz, foi preso. Vamos aí parabenizar aí a ação do tenente, né? Mesmo de folga, fez lá, cumpriu o seu papel de polícia, que é essa polícia que a gente quer sempre destacar aqui, meu amigo. A boa polícia. É isso mesmo, Valdir. O camarada estava ali apaisando, estava tranquilo, tranquilão e favorável. Aí o camarada veio tirar a paz dele, né, meu amigo? É o que acontece, né? É o que acontece. Graças a Deus, que durante o expediente finalizado, os tenentes policiais não ficam com a farda, porque senão, se ele soubesse que era policial, não teria mexido. Entendeu? Mas mexeu e aconteceu com ele. Agora, nós vamos lá para o 19º. A Gabriela Moreno está lá no DIP, do 19º DIP, onde um homem foi preso. E ela vai acompanhar essa coletiva, mas ela vai entrar ao vivo aqui com a gente, só para explicar mais ou menos esse caso. Gabriela Moreno, é com você. A gente está aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde vai ser apresentado daqui a pouco um homem aí, suspeito de praticar vários roubos, assaltos a comércios aqui na capital. Ele teria roubado também aí um revólver de um policial militar. Mais detalhes no programa agora, daqui a pouco. É isso mesmo, meu amigo. Esses bandidos, eu não sei o que está acontecendo com a cabeça deles, né? Os camaradas querem assaltar policial, meu amigo. Querem assaltar policial mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, Gil? É isso mesmo? Os camaradas querem assaltar policial? Está ficando louco, meu amigo. Só tem dois fins para ti, então. Você que gosta de assaltar policial. Dois fins para você. Presídio, cemitério. São João Batista aqui atrás, está lotado. Vai para o Tarumã, porque lá é melhor. Tá bom? Deixa eu chamar o Valdir aqui, minha gente, porque a gente está chegando ao fim deste programa de quarta-feira. Audiência total, aqui em Manaus, em todo o Amazonas. Valdir, aquele abraço de sempre lá, manda o pessoal aí. Luiz, primeiramente, quero mandar um abraço. E ele pediu o teu abraço também. É outro Luiz, lá do São Raimundo. Ele pediu o meu, mas pediu que você também mandasse um abraço para ele. Antes de eu mandar outros abraços. Aquele abraço, meu amigo. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado aí pela participação de vocês aí que interagiu conosco, né? Ligando, fazendo as suas denúncias. Esperamos que continue sempre dessa forma, que é desse tipo que o programa quer permanecer. Queremos continuar. É dessa forma, denunciando vagabundo. Já denunciei lá, na Índia, né? Da Compensa. Já denunciei o Edmar, lá de Manacapuru. E para completar, como todos eles são vagabundos, quero denunciar o Carlinhos da área ali da Alvorada, que anda distribuindo drogas. Vocês são um bando de porcarias. Vou mostrar vocês aqui, hein? Muito abraço. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal do Facebook que está nos acompanhando. Minha diretora, me diga os nomes aí. Não tem nome? É muita gente? É muita gente que está congestionando, meu povo. Aí não dá para mandar para todo mundo, mas quero agradecer sua audiência, você também que nos assistiu pelo canal 10.1. Fica com a gente. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira.